Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, com relação ao requerimento do deputado Marcelo Santos, eu vou votar a favor, porque sempre fui a favor de que as matérias sejam o máximo explicitadas para se conter, para se ter o conteúdo ideal para poder apresentar o relatório. E o próprio governo já pediu várias vezes para baixar o projeto de pauta e eu concordei que o projeto fosse baixado de pauta, como sempre concordarei, até porque acho que se o relator não está em condições de relatar, ele tem esse direito. Quanto ao mérito da matéria, senhor presidente, eu quero dizer que vou votar a favor da matéria. Eu acho o governador Paulo Arturo que está certo. Tem que tirar os policiais que estão tudo no Tribunal de Justiça, tem que tirar os policiais que estão no Ministério Público, no Tribunal de Contas, tem que tirar esses policiais desse poder e botar na rua para trabalhar. O governador está sendo, com respeito à expressão, está sendo macho em tomar essa decisão, porque ninguém aguenta mais esse monte de policial agarrado na parte administrativa, sem ir para a rua trabalhar, sem enfrentar o problema. E nós estamos vendo aí os policiais, soldado, cabo, sargento, respondendo pela segurança do Estado, enfrentando as bocas de fumo e os oficiais só no ar refrigerado, só na moleza. Então eu acho o governador Paulo Arturo que está certo. O governador tem que enfrentar o Tribunal de Justiça, tirar de lá sim, tem que enfrentar o Ministério Público e tirar de lá. Porque o policiamento tem que ser ostensivo, tem que ser na rua, tem que ser para socorrer a população, porque ninguém aguenta mais essa violência que nós estamos vivendo com ela. Uma violência em que as pessoas não podem ir na praça pública, não podem caminhar, não podem ir à academia, não podem ir a um aniversário. E essa semana uma médica foi assaltada e chegando num chá de panela, num bairro considerado dos mais policiados, que é a Praia do Canto. Então nós temos que botar a polícia na rua para acabar, para botar os bandidos correr. Bandido tem que correr, não pode bandido ficar frequentando as ruas, as avenidas e os bairros, amedrotando a população. Você hoje tem que chegar em casa, 10 minutos antes de chegar, tem que ligar o portão para abrir, para entrar correndo, porque você corre o risco que se parar em frente do portão para esperar abrir a garagem e estar sujeito a ser assaltado. Então o governador está certo. Por que tem policial no Tribunal de Justiça fazendo o quê? Quem é que vai entrar no Tribunal de Justiça fazer alguma violência lá dentro? Vai entrar no Ministério Público fazer alguma violência? Mas nas casas, nas praças, nas saídas de colégio, a violência está campeando, enquanto esses policiais estão na modomia do ar refrigerado. Então eu acho que o governador está certo, a matéria é boa e nada impede que a gente possa dar ao deputado Marcelo o prazo que ele quer para poder fazer um parecer de acordo com a sua consciência. Sou a favor do requerimento do deputado Marcelo e sou também a favor do projeto. Acho que o projeto é bom, o projeto é corajoso e o governador faz muito bem enfrentar esse tipo de situação que o Estado do Espírito Santo tem há muito tempo de alguns se considerarem melhor do que o cidadão comum. Além de ter um cargo vitalício, além de ter um cargo importante, ainda quer proteção policial. Quando o cidadão ou o trabalhador trabalha de madrugada, leva a barmita e chega em casa e é assaltado à luz do dia, durante a noite, qualquer horário, por falta de policiamento ostensivo e por falta exatamente dos oficiais comandando o policiamento, orientando, fazendo as ações que devem ser feitas pela Polícia Militar. Então eu quero manifestar já antecipadamente o meu voto a favor da matéria e meus parabéns ao governador do Estado. Amém. Amém.